Música Ela chora, tem bestade, então chora lá fora E mesmo ela sabe o que controlar O pensamento é furacão e vento Ela canta, sinfonia, amanhece o dia Ela sonha, nasce a fantasia Ela conta, outra vida é minha Ela muda o tempo Ela inventa a hora Ela faz história Em cada momento Mas ela muda o tempo Ela inventa a hora Ela faz história Em cada momento Por isso é ela Eu quero dela Eu quero dela Meu tempo é ela Por isso é ela Meu tempo é ela Meu tempo é ela Meu tempo é ela Eu quero dela Eu quero dela Eu quero dela Mas ela sonha, nasce a fantasia Eu quero dela Eu quero dela Se eu quero dela Mas ela muda o tempo Ela inventa a hora Ela faz história Em cada momento Mas ela muda o tempo Eu invento a minha voz de história Eu invento a minha voz Meu tempo é ela, por isso é ela, meu tempo 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 é ela. Amém.